E aí, rapaziada, vou cheirar o Whey Protein, haha, de algum que sabe, de algum que sabe, né? Nossa, caiu um zuei no meu mousepad, é meio nojento que eu vou fazer aqui, mas dá licença, dá uma cheirada. É a build que eu, Pimpimenta, gosto, que me faz bem, vou chegar no challenge, eu vou dar e cair qualquer cara papel, qualquer carry eu vou chegar e sumir com o cara em um segundo. Você pode fazer o Chaco Tank, que tem muita gente fazendo o Chaco Tank, você pode fazer essas builds com Eclipse, Dractar, que você mata, fica invisível pra fazer play. A build que eu gosto, que eu me sinto bem, é essa, que eu dou ICA nos caras e foda-se. E a passiva mítica desse item é melhor que todas as outras. O Eclipse te dá penetração de armadura, e querendo ou não, assim, na teoria, é bom pra você matar tanque. E a Dractar te dá uma passiva de CDR, cada item que você fizer, você vai ganhar mais redução. A build vai estar no YouTube aí, pra quem quiser, depois ver direitinho, ou quem já quiser ver tudo que eu expliquei, é só assistir o VOD. A runa que eu tô usando é essa daqui, é a que mais dá dano. Mostra as runas, por favor. Deu pra explicar os combos e as builds, né? Pra vocês entenderem. O resto é gameplay, tá ligado? Porque eu não uso preço de runa secundária, eu tô fazendo a build pra dar ICA rapidão no cara, em meio segundo. Então como é que funciona? Isso aqui vai me dar AD conforme vai passando a cada 10 min, e isso aqui vai me dar um bônus adaptativo quando eu tiver mais 70% de HP. Então pra mim, que eu combo for HP, é a runa perfeita, entendeu? O ataque speed não faz tanta falta. E essas duas runas dão mais dano. Pra causar o máximo de dano possível? Não, não é. Na runa do eletricutar, não vale a pena mais colocar golpe deus leal? Não, porque você não vai utilizar muita boxe, né? Com essa runa aqui, você só dá dano na boxe, né? Quando o cara toma fear. E você não usa muita boxe. O impacto repentino te dá um bônus de letalidade quando você dá o quê? Você vai ter mais letalidade ainda. Você vai ter, tipo, muita letalidade até o final do jogo. Aí se liga, chat. Esse jogo eu tô de Ignite. Esse jogo é um jogo que eu consigo invadir o Fiddle. Dá dano quando você dá slow? Cara, eu particularmente não gosto muito dessa runa, velho. Eu prefiro a outra que dá letalidade. Pô, eu não sei, eu nunca testei assim no chacoadeu. Ainda não cheguei a testar nessa season. Mas esse jogo aqui dá pra invadir o Fiddle suave. Pô, tô de Ignite. Early game eu zaralho bem ele. Qual game vai ser melhor? Ghost? Cara, eu acho que os dois feitiços acabam sendo bons, velho. Mas dá preferência do jogador, sabe? Seisão que vem eu vou pegar top 1, rapaziada. Se é right, não nerfar o chaco e tirar todo esse dano aí que ele tem hoje em dia, né, velho? E do seu ponto de vista como jogador de assassino, o que o Kerry pode fazer pra se proteger de você? Frequentar a igreja. Ah, o jogo fica mais difícil que o Kerry. Não tem o que fazer, mano. Mas o cara é o Kerry, velho. Difícil, mas não tem o que fazer, velho. Eu só sei que esse item aí do Dash tá muito louco, velho. O Fiddle muito provavelmente vai fazer dois campos ao mesmo tempo. Pode fazer blue e sapo. Cara, eu tô achando que ele vai startar lobo e vai fazer blue e sapo ao mesmo tempo, tá ligado? Vou botar uma box pra proteger. E... vou startar red. Esse jogo aqui é um jogo que, porra, como eu vou jogar invadindo... Uma dica interessante sobre Fiddle, guys, que vocês podem, tipo, tá sempre um passo à frente dele. Jogadores bons de Fiddle, o que geralmente eles fazem? Ou eles startam galinha e red, faz os dois ao mesmo tempo. Ou ele starta lobo e faz blue e sapo ao mesmo tempo. Um bom jogador de Fiddle, ele sempre vai usar o drain dele pra fazer, tipo, dois campos ao mesmo tempo. Então, às vezes, vale a pena você tentar, sei lá, fazer o blue e invadir a galinha dele, que às vezes você pega ele fazendo galinha e red ao mesmo tempo. Ou fazer red e invadir o blue dele, que aí você pega ele fazendo o sapo e o blue, tá ligado? Smart vermelho proca com o eletrocut? Sim. Ele conta com uma habilidade. E vendeu o TP. O que ele provavelmente vai fazer full clear, eu acho. Morreu. Boa. Boa, esse Z aí tá morto. Flash. Aí, viu? Tô com 1.400, guys. Esse é o buy perfeito pra mim. Eu já faço um punhal e a bota. Foi o que eu expliquei no começo da live, pra quem joga de chaco. Esse buy aqui é perfeito, eu tô full spikeado. Eu já dou, tipo, muito dano, muito dano mesmo. Ó, o midi tá bom pra grancar, o cara tá meio ralfado. Ó, já não tem flash ainda, guys. É o freak e o bot, teoricamente. Se eu assistir umas pedrinhas, tão dando muito gold, velho. Vale muito a pena fazer todo o campo, velho. Tá dando 12. Se eu não me engano, dava 9 antigamente. Não, não, não. Gastaram o TP. Quem que foi? O Silas? Ah, hi, CN. Nice roaming. É, esse game aqui, guys, vai ser stomp. Quero mostrar o spike pra vocês com o item fechado, já. Uma parada que eu não falei lá no tutorial, é que eu tava me explicando a build e o combo. De chaco, sempre fazer o drag depois do 6, guys, com a ult. Se o time calar pra você fazer drag early, às vezes, é meio ruim. Quando eu jogo invadindo, eu não curto muito fazer drag. Esse jogo aqui eu poderia ter feito, porque eu já perdi o path do tracking do Fiddle. Uma parada da hora é sempre fazer arauto pra você acelerar sua build, se você der, e pegar a FB. Eu sou a Lola, se minha ult voltar. Ai, o palito veio, mano. Caralho, o palitinho me zaralhou, hein, mano. Ai, se eu não tivesse comprado isso, já teria feito o item. Só que como eu tô no dia-noite... Foda-se. Pronto, guys. Esse aqui é meu primeiro spike. Tipo, oficial. Esse spike aqui é muito roubado. Agora eu já posso dar meu combo, tá ligado? Meu full combo. Essa parada que eu fiz de vender o item aqui, eu acho o meme. Se tivesse no challenge, eu teria dado B até pegar um K, tá ligado? Se não, sai no preju aí de gold. Vamos pegar o drag aqui, eu tô trolando. Esse item aqui é muito louco, guys. Ele te dá, tipo, muita opção de play, tá ligado? O ruim dele é o CDR. Tipo, um minuto, mas, porra, uma kill por minuto tá bom, né? E eu ali combando com o item, eu ainda tinha o quê pra fugir ali, se der esse merda? Vou pegar Yomu logo, né, velho? Pra combar na moralzinha. É muito roubado isso aqui, velho. Você dá o dash, cola no cara e comba ele. O ideal agora seria eu fechar o meu punhal e a bota. Ou, sei lá, de repente, fechar Yomu direto. Mas aí Yomu direto é muito caro. Eu vou só pegar a bota mesmo e uma picarreta. E uma pink, porque pink é ganha-jogo, né? Tamo junto, pinzada. Uh, o lado. Nem vi o feed onde tava. Vai ter drag em 30. Já aproveito e farma Yomu. Eu quero mostrar pra vocês o spike já, do combo já. Só que, felizmente, o EZ não tá dando mole. Mas vocês já tão vendo que eu tô, tipo, dando muito mais dano, né, do que o Chaco dava antes. Tentei dar o... Mano, esse item, será que ele atravessa a parede? Aquela brincada marota aqui. É isso, gás. Primeira do dia. Cinco dias que eu não jogo LOL. Com as runas que eu tô usando agora, Thunderlord. Com essa build, né? Eu ainda vou tentar usar a runa diferente, criar build nova. Eu ainda nem vi o Chaco AP, velho. O Chaco AP, eu comecei a gostar na season passada, mas eu ainda nem olhei essa. Eu acho que eu tô deixando minha mãe dropar por inatividade, né? Não tá caindo por inatividade, não? Poxa, eu achei que tava caindo por inatividade, mas eu acho que não tem inatividade na pré-season. Passar um rádio, gás. Já voltamos. Dale. Ajuda o empreendedor BR. Fiz o sistema de gerenciamento de coleção de uma sacola. Aí, se tu puder, figures o nome do sistema. Que? Ô, amigão, te falar que se tivesse acontecido mesmo comigo, eu também não ia conseguir resolver com a Rita.